É só um beijinho! Mas pimba! Cheguei à minha terra, Portugal, pá! Minha santa terra! Mas ta ceintura, Dani... Eu não ia para a polícia, Portugal! Putain, meu bordel de merda! Olá, senhora guarda, eu esqueci-me do cinto, peço desculpa. 40 euros? Combien? Que roubaneira, foda! Pega lá, tem troco? Tem troco ou não? Peço desculpa. Cheguei a Portugal! Bom dia, desculpe lá, posso fazer uma pergunta? Para ir para a Bulefeira, como é que a gente pode ir? E tem shopping lá? Sim, posso comprar sapatos, roupas, malas... E também tem cabeleireira ou nem por isso? Tenho isso e uu! Deve dizer, ah ok, obrigada, e que a express também! Ok, obrigada então! Bom dia! L'adresse, c'est ou? Ah, j'ai pas demandé, j'ai demandé s'il y avait du shopping là-bas. Sors! Sors! J'oublie! Non, mais c'est mieux que tu sortes et je viendrai t'après. Allez, vas-y! Sors! Nanananananananananana Quanto amor! Fogo! Pas de Portugal! Quoi? Mais Danny? Tu as mis... Tu as mis du diesel, j'espère? Bah gasolina. Mais gasolina, diesel ou gasolina?! Ah, mas talvez seja o gásal, eu não podia saber. Ah não, ah não, ah não. Bebe, é uma boa foto, eu te juro. Ah, para. Olha! Eu não podia saber. Diz ela que o gásal é um gásal, não é um pouco, não é um ano de cinco. De todas manhã, tu lavas o truque e depois tu remets dessus.